A intensificação da crise climática está levando 2023 a ser o ano mais quente já registrado na história. Segundo a avaliação de cientistas da União Europeia, divulgada nesta quarta-feira, dados mostram que o planeta Terra teve o outubro com maior pico de calor em anos. O grupo de brasileiros que aguarda para deixar a faixa de Gaza pela fronteira entre Rafá e o Egito não foi incluído na nova lista de autorização divulgada nesta quarta-feira. A data estava prevista pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira, que garantiu que o Itamaraty continua realizando gestões para a repatriação de brasileiros em Gaza. A situação na faixa de Gaza ficou crítica após o início da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas em 7 de outubro. Desde então, a região vem sendo o principal palco do conflito, que já deixou mais de 12 mil mortos, sendo 10 mil apenas em Gaza. O Hospital São Luís informou na tarde de terça-feira que a influenciadora e assistente de palco do SBT, Luana Andrade, morreu após sofrer uma embolia pulmonar maciça durante uma cirurgia de lipoaspiração. Luana Andrade tinha 29 anos e ficou conhecida após participar da sexta emissão do reality Power Couple Brasil e era assistente de palco do Domingo Legal desde abril de 2023.